Sobre torcida, você é um cara que acompanha há bastante tempo a nossa torcida, né? Eu sei que você é um crítico ferrenho de como o que o Allianz Parque está virando, né? E é duro falar, porque isso às vezes pode virar corte de outras torcidas, mas aqui a gente está falando preocupado com a gente, com a nossa, enfim. Mas você acha que é um efeito da elitização? Por que você acha que a torcida do Palmeiras anda tão gelada no estádio? E eu sei que você é um crítico ferrenho, ah, cara, só o Goal Norte pulsa, a torcida não canta, enfim. E não é o Goal Norte inteiro não, né? É, não, se você parar para pensar, é 30% do Goal Norte, até menos, que pulsa. E, cara, é que eu não sei explicar, mas é muito da dosagem do jogo, é do que a galera está sentindo. Por exemplo, o melhor jogo recente, depois da pandemia, para mim, no Allianz, foi o Palmeiras Atlético Mineiro em 2022, que é um jogo que a gente canta quatro músicas no primeiro tempo, que é hino, vamos ganhar porco, vamos para cima porco, bebo todas que vier, e aí, cara, o estádio infla e fica 40 minutos de vamos ganhar porco. Não, desculpa, de vamos para cima porco, bandeirinha e tal. Para mim, foi o melhor jogo do Allianz, porque todos os setores cantam. Só que aí você pega um jogo que tem palco, já é um jogo que a torcida organizada já está mais espremida, ela já vai para a central. Mas isso, teoricamente, é bom estar na central, né? Porque está mais perto da galera do sul, então contamina mais. E junto com a Leste, né? Só que, teoricamente, né? Mas no contraponto, fica longe do outro lado, do outro setor do estádio, que é a central que vê o jogo sentada, que tem menos pessoas. E aí, isso dá um peso. A gente, nas nossas desenhas, a gente brinca que, cara, o que está virando? A geladeira Allianz? Tipo, é muito difícil isso, falar disso. Por quê? O visitante vai cantar em cima do Gol Sul. O Gol Sul não vai ouvir o que o Hugo Norte está cantando. A gente não tem... A gente tenta entender como uma torcida aí no Nordeste faz, que coloca puxadores em diversos cantos. Não sei, colocar uma pessoa de torcida aqui, uma ali. Uma coisa que me... Rodrigo, eu falando como Rodrigo, não falando como vlog, como uma pessoa que eu possa ser influente, mas falando a minha opinião pessoal. Eu acho que as torcidas não cantarem no mesmo ritmo, influencia muito. Porque, vamos lá, a gente vai jogar em Barueri. Barueri, eu e o Gabi, esse ano, a gente foi de lounge. Muitos jogos em Barueri, a gente foi no lounge do Paulistão, que ficava no campo. A gente ficava do lado de Tupi, do lado de Savoia. Cara, conflita Tupi-Savoia, conflita Savoia-Mancha, conflita se a Porcs estiver lá cantando qualquer outra coisa, vai conflitar. Que não é o caso, mas é um exemplo. Então, eu acho que ali, naquele setor, se o Palmeiras fosse mais próximo da torcida, a instituição Palmeiras fosse mais próximo da instituição torcida, organizada, que é quem faz a festa, que é quem produz os melhores mosaicos, que é a organização. Eu acho que seria diferente. Eu acho que o Palmeiras poderia... É que aí entra a questão de contrato, concessão, mas a questão das cadeiras é um estádio elitizado. Óbvio que é um estádio elitizado. Mas em 2015 não era assim, cara. Porque, tipo, piorou. Em 2017, a gente empata um jogo no Gogó, que é o jogo contra o Cruzeiro, que o Thiago Neves vai, não, no Sport TV, e fala que a maior torcida que ele viu empurrando o time é a torcida do Palmeiras no Allianz. E aí, hoje, com rede social, com meme, com montagem... Eu sinto que é reflexo um pouco da elitização, mas não é só isso. Porque é isso, o Allianz está elitizado há muito tempo. E já tiveram outras épocas. Só que, assim, é contexto. Por exemplo, esse jogo do Galo, cara, a torcida sentia que ela precisava ser importante. Porque o Palmeiras estava com um a menos, depois com dois a menos. E, cara, ali, se o torcedor não ajudar, o negócio não anda. Só que tem jogos e jogos. Porque, assim, a gente vai para o Mineirão, para os pênaltis, a gente sentindo que o Palmeiras não ia ganhar. Eu falo por mim. Ah, na Supercopa. Mas acho que não é por causa da torcida. É por causa do histórico dos penais. Não, é o histórico dos penais. Só que isso desanima a torcida. Sim, não, com certeza. Mas isso é errado. A torcida é muito reflexo do time. Se o time está mal e a torcida for apaixonada, a torcida vai apoiar até o final e depois vai cobrar. Se o time está bem e a torcida for apaixonada, a torcida vai apoiar e depois vai parabenizar. Se o time está mal e a torcida estiver mal, aí, amigão. Só que, no nosso caso, o time está bem e, teoricamente, a torcida está mal. Mas isso é o... Teoricamente, né? Entra 100% do ponto da elitização. Eu assisti um documentário essa semana falando do Manchester City. O Manchester City hoje é um lugar de turista. Tem os loucos que são torcedores há 25 anos, que frequentam o estádio há 30 anos, que são os loucos que são loucos fanáticos pelo clube, que estavam com o clube da merda e estavam com o clube na boa. E viram uma parada de turista. Mas sabe qual é o problema do Manchester City? É que ganha tudo, mano. E isso transforma a torcida em mal. Isso que eu ia falar. Torcedor de plástico, que eles chamam. O que está pesando a torcida do Palmeiras? Eu estava trocando ideia no último jogo com alguns amigos ali e os caras estavam falando, cara, você sente que a torcida do Palmeiras está... Mal acostumada, né? Não, não é questão de mal acostumada. É que está meio, cara... Ah, o Palmeiras vai virar todo o jogo. Exato. O Palmeiras vai ser campeão do brasileiro que começa mal. Tipo, fase de grupo da Libertadores, para a gente virou... Tipo, a gente que viveu... A gente pegou o Rosário ali em 2016. Nossa. Pegava os jogos do Jorge Penharol. Pô, tinha uns jogos, mano, que você ia, caralho, já ia noite de liberta e tal. Hoje em dia, velho, jogo de fase de grupo da Libertadores, porra, vamos fazer a melhor campanha de novo. Tipo... Ah, você vai para o jogo hoje e não, não vou... Aí, cara, quando eu... Exato, aí só quer escolher o jogo. Quando eu leio que a pessoa não vai para um jogo de Libertadores, nossa, desculpa, mas eu quero morrer por dentro. Por quê? Se eu faltasse num jogo de Libertadores em 2009, em 2013, que era na época de Vaca Magra, eu nunca ia me perdoar. Nunca. Nunca ia me perdoar. Exato. Eu nunca ia me perdoar. Aí hoje, pô, independente e petroleiro, puta, não for. Aí um time X da Bolívia... Cara, Libertadores. É o maior time do maior torneio que a gente joga. É, o próximo deve lutar porque é despedido do Hendrik. É, exato. E é São Lourenço também. E aí muita gente vai para... Não, mas se não fosse... Mas São Lourenço dá uma pesada. É time grande da Argentina. Porque o Palmeiras já vai estar classificado, tá ligado? Isso sim. Se eu não fosse despedido do Hendrik, ia ser mais ou menos igual o do Valia. Ia bater 32. E o que fode também é o preso em graça, que a gente não falou, mas isso também conta. Cara, conta. Conta. Mas não é o primordial para a torcida estar fria, que nem uma geladeira que você nem falou. E eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que tem a questão da elitização, tem, claro. Mas a torcida estava mal acostumada. Que nem sei se falaram. De 2015, o começo do Allianz, eu estou falando isso, eu estava na Coreia, mas quando eu vinha, quando eu voltava para o Brasil, eu ia para o jogo, eu ia em todos os jogos. O começo, os primeiros anos do Allianz, a torcida pulsava. Pulsava. Porque tinha o fator novidade, que era o estádio, e o Palmeiras começou a ganhar. Palmeiras só perdia. Não, Pacaembu era jogo de 8 mil pessoas. Pacaembu, Baruiri, os jogos do interior, meu Deus do céu. Eu estava lá também, mas, porra, era uma merda. E aí, acho que ficou mal acostumada mesmo. E pós-pandemia, deu uma... Por exemplo, contra o Boca, que a gente cai, a torcida não cantou o que devia cantar. Concordo, eu concordo. Eu estava no Goal Norte, não cantou o que tinha cantado. Mas é muito tato. Conta muito nervosismo também. Mas eu acho que é o tato também de... Mas tem que cantar. Mas tem que cantar. Óbvio, óbvio, óbvio tem que cantar. É, a gente sempre falou de Libertadores, contra o Boca, irmão. Mas é cultura de estádio também. Cada estádio é de um jeito. É foda. Eu não vou falar pelas outras torcidas. Eu não sei. Mas vai, por exemplo, a torcida do Flamengo, que é uma que está mais ou menos parecida com a gente esportivamente, tá? Ganhando tudo. Que está ganhando tudo. Porque tem que pegar assim. Porque senão, se é pegar do Corinthians, é outro contexto total. O de São Paulo, por exemplo. O São Paulo, os caras estão achando que está cantando pra caralho, que está lutando no estádio. Mas a torcida do São Paulo era piada há um tempo atrás que o Morumbi era sempre vazio, que não cantava. Hoje, deram uma reacendida. Por quê? Estavam na draga e ganhou um negocinho. Era mais ou menos a gente no começo. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! E aí, curtiu a resenha? E aí, curtiu a resenha?